Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas eu sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava ela aplaudia E eu todo prosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir Pra outras vaquejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura uma nuvilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do berrante se desfaz Um fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria A minha palavra Se o meu corpo E eu me criou de nada Amém Lá E eu me encarquei